Quanto dói a vida, essa dor tão doida, não doía assim Agora peço uma mesa passada, onde ninguém mais fala do seu mandorim Naquela mesa da volta doer Naquela mesa da volta doer E a sauda de rei, já doei Agora peço uma mesa passada, onde ninguém mais fala do seu mandorim Naquela mesa da volta doer E a sauda de rei, já doeu em mim Naquela mesa da volta doer E a sauda de rei, já doeu em mim Eu não sabia tudo o que eu ia dar E a sauda de rei, já doeu em mim Se eu soubesse uma cor, essa dor tão doida, não doía assim Agora peço uma mesa passada, onde ninguém mais fala do seu mandorim Naquela mesa da volta doer E a sauda de rei, já doeu em mim Naquela mesa da volta doer E a sauda de rei, já doeu em mim E a sauda de rei, já doeu em mim E a sauda de rei, já doeu em mim Aplausos